VAM. 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 VAM.VO FALTA POR FALTA POR FALTA POR FALTA POR FALTA POR Ela já soltou pra rapaziada toda Ela já soltou pra rapaziada toda Que que ela é? Cachorra Que que ela é? Cachorra Que que ela é? Cachorra Essa daí gosta de dar, essa daí gosta de sexo Todo mundo quer comer e eu também quero Todo mundo quer comer e eu também quero Todo mundo quer comer e eu também quero Você quer meu cu? Você quer minha buceta? Ou você prefere que eu te toque uma punheta? Vou te chocar Pra você gozar Eu vou gemir Até te enlouquecer Eu vou gemir Vou gemir Vou gemir Toque na punheta 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 Que que ela é? Cachorra Que que ela é? Cachorra Essa daí gosta de dar, essa daí gosta de sexo Todo mundo quer comer e eu também quero Todo mundo quer comer e eu também quero Todo mundo quer comer e eu também quero Você quer meu cu? Você quer minha buceta? Ou você prefere que eu te toque uma punheta? Vou te chocar Pra você gozar Eu vou gemir Até te enlouquecer Eu vou gemir Eu vou gemir Eu vou gemir Eu vou gemir Toque na punheta Toque na punheta Toque na punheta Tota essa porra